Olha só, Aline, há um tempo que você tá preocupada com alguma coisa? Você quer perguntar alguma coisa? Não, tô preocupada não. Vocês estão na paz. Eu tô só esperando vocês falarem, né? Vocês querem saber alguma coisa? Fofoquinha, notícia. O que tá acontecendo aqui? A gente quer saber tudo. Fofofo, falar da vida dos outros? Tá bem, tá mal. Falar da vida dos outros. O que eu ia falar? A gente veio aqui sabendo que vocês iam cantar. Imagina! Que isso? Mirella tá fora de casa, pediu divórcio. Oi? Mas eu tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa. Hã? O noivo de Esté também desnoivou, então. Peraí, o Léo. É, eu quero saber a minha também. Ah, de vocês? Ah, de vocês. Calma, calma. Vocês estão antecipando tantas coisas. Vocês estão nerviosos. Peraí, peraí, rapidinho, peraí. Vocês estão falando sério? Sério. O noivo da Esté também. Mirella e o Dinho estão sem. É, o Dinho e o Esté estão solteiros no caso. E Mirella e o Victor também estão... Inclusive foram numa festa que a internet inteira queria que os dois se pegassem. É, muitas coisas. Então a gente não viu o que vocês viram. O que vocês viram? A gente quer saber. Eu não vi nada demais em relação ao Dinho e a Esté. Nada?